Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Se ele não perde é uma, depois apanha com a máquina aberta e pega logo no colo. Obrigado. Estás a dormir? Clicaste o botão em cima e tens de poder acionar a câmara logo. Hoje temos aqui um novo traidor. O traidor João. Não, o traidor da mota já é costume. E o traidor do aeroporto, dos aviões também. É os aviões. É os aviões. Ah pois é, temos aqui o traidor Emiliano Junior. Pois é, já me estava a esquecer dele também. Eu não gosto. E depois temos aqui o traidor enganador. Que sou eu. Olha eu aqui. Agora vou desligar. Já me fazem contra desastres naturais. Onde é que fizeste? Onde é que fizeste? Onde é que fizeste? Onde é que fizeste? Foi na tranquilidade. Pois não fazem. Vai ao coisa. Onde é que moras? Gael custody. 422 a barro. Como é que é que era o outro слово? Como que foi aquelas que se chama? Não há nenhum? u garro-mar dizemos como um bairro nesse vídeo. Tem uma coisa de barco também. 1 222? Sim. A ar- emszem. A beira do abril. Sim, a ar-ar- em sido antes. Nem sei ficar demorada antes. Não sei ficar desmurires. Ele olha assim de lado de uma cara. Veja o João, está bem que ele nos traiu, ele nos traiu. Mas pronto. Não me vejo lá no Facebook porque vim traidor. Já está, já está. Já está, já está. Já posto. O João está aqui tão caladinho. Obrigado. Dona Maria João. Quanto puder. Queres café? Salada de fruta. E são seis cafés. Eu tenho um. Eu tenho.